Érica Morae, em amor de cristal Tô te ligando desde ontem Só pra saber o que aconteceu Com a ausência que você me dá Já tô beijando até retrato seu Não aceitou a ligação Que eu fiz direto pro seu coração Tô cansada de correr atrás Nunca mais Tô cansada de correr atrás Sabe quando eu vou ligar? Nunca mais Tô cansada de correr atrás Tô cansada de correr atrás Sabe quando eu vou ligar? Nunca mais Amor de cristal A batida do sucesso Tô te ligando desde ontem Só pra saber o que aconteceu DJ Michael Com a ausência que você me faz Já tô beijando até retrato seu Não atendeu a ligação Que eu fiz direto pro seu coração Tô cansada de correr atrás Tô cansada de correr atrás Tô cansada de correr atrás Sabe quando eu vou ligar Nunca mais Tô cansada Tô cansada de correr atrás 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 Sabe quando eu vou ligar? Nunca mais 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 Nunca mais